Eu vou pedir graças a nossos atalhantes nele e a filha Elenete, que Deus abençoe vocês duas. Maria, continue passando na frente. Vamos também agradecer por nosso dia, por nosso bom dia, por nossa boa tarde e por nossa boa noite. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Podemos, podemos destruir os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que aprestemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E dozemos sempre em sua consolação, por Cristo sendo nosso. Amém. Agradecer ao nosso Pai da Serencial como o Pai nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ó Vosso Rei, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem não é ofendido. Não deixeis cair de tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E o anjo é o Senhor, a Maria. Que ela recebeu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça a serra em seguida a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez cargo. E a armadura entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vemos também pela Cucina, um mês de falecida, pela Orimar, nossa irmã querida, e por todos os vizinhos que se curam, João Batista, Bezu, todos os nossos vizinhos que se curam. A nininha, né? A nininha. A nininha. É isso que partilha desse mês de passado, essas duas vizinhos que põem, né? Então, estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, o Senhor nos acompanha. Graças a Deus. Vamos seguir, né? Vamos parar na casa do Jorge, viu? Que ele está lá no mesmo, não pode ir. Deixa eu parar de ir lá de 5, 10, 15 minutos. E lá a gente segue. Amém? Amém. Vai levar para o mês. É isso. Aí vamos cantando com o Pôr de Maria, trazendo para a Maria. É. Só tirar aqui. É isso que caiu. 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 Me ajuda a caminhar Pai, o bom conselho Pai, o amor Pai nosso Pai, o céu Sante graça, seja o vosso nome Tenha mais o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Com nós, cada dia nos dai hoje Revai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos Aquele que é o bendito Ave Maria Chega o braço do Senhor Tocamos Tocamos Bendita o duro do vosso reino Sante Maria Mãe de Deus Orai por nós pecadores Agora na hora de nossa volta Ave Maria Chega o braço do Senhor Vem rica o seu sol Vem rica o fruto do vosso reino Santa Maria Orai por nós Agora na hora de nossa volta Ave Maria Chega o braço do Senhor Vem rica o fruto do vosso reino Vem rica o fruto do vosso reino Santa Maria Mãe de Deus Orai por nós pecadores Agora na hora de nossa morte Ave Maria Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Mãe de Deus Vem rica o fruto do vosso reino Amém Ó meu Jesus Vem rica o fruto do vosso reino 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 Ave, ave, ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é conosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso crente, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, corrai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é conosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso crente, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Jesus, perdoai e livrai-me do fogo do inverno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sua comunidade inteira. As graças eficazes a vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, Mãe de Deus, confio em vós, Jesus, Mãe de Deus, salvai-nos. Amém. Amém. Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Que o Pai, nosso primário, nos abençoar seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja a vossa vontade. Assim a terra como o céu. Por nossos cada dia nos vai hoje. Perdoai as nossas afeitas. Assim como nós perguntamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em pecação, não vou cair em mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as minhas. Bendita é o Deus, o vosso bem que é a vida. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Adore na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as minhas. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Adore na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as minhas. Bendita é o fruto, entre as minhas. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Adore na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as minhas. Bendita é o fruto, o vosso bem que é a vida. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Adore na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as minhas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Adore na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as minhas. Bendita é o fruto, o vosso bem que é a vida. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Adore na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as minhas. Bendita é o fruto, o vosso bem que é a vida. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Adore na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as minhas. Bendita é o fruto, o vosso bem que é a vida. Santa Maria, Mãe de Deus, louvai por nós, pecadores. Na hora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, que Deus te abençoe, Senhor e que Deus te abençoe. Venha entre os seus mortos e os brasileiros. Venha entre os seus mortos e os mortos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, louvai por nós, amém. Glória ao Pai, que Deus te abençoe. Glória ao Pai, que Deus te abençoe. Venha caminhar com o teu corpo, nossa Mãe sempre será. Maria, Maria. Maria, cheia de graça e consolo, vem a caminhar com o teu corpo, nossa Mãe sempre será. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu, como a nossa vida trai, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos vem, não deixe o que está sendo, mas nos dá para o mal, amém. Ave Maria, filha de graça, o Senhor é com Deus, bendita sois nós, o Senhor é com Deus, bendita sois nós, o Senhor é com Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, filha de graça, o Senhor é convosco, bendita sois nós, o Senhor é com Deus, bendita sois nós, o Senhor é com Deus, bendita sois nós, o Senhor é com Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entras mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entras mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entras mulheres. Ave Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entras mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entras mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entras mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entras mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós, entras mulheres. 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 Maria de Nazaré, Maria de Cátia e Deus, mas forte a minha fé, o corpo e o que adotou. Às vezes eu falo e vivo a buscar, sem perceber e vejo a restar. Meu coração se põe a cantar, Padre gente de Nazaré. Menina que Deus amor escolheu, a mãe de Jesus, o filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do Céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Pai nosso que estás no Céu, santificado seja o nosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no Céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Leve-o ai as nossas mãos, assim como nós perdoamos até nos tempo em dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores. Agora e na hora do nosso amor, pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Amém. 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 Amém.